Perdeu, perdeu, eu era seu amor, agora quem não quer sou eu Perdeu, perdeu, eu era seu amor, agora quem não quer sou eu Essa é nossa, hein? É a pesada ché do cabeção Me tinha em suas mãos, me fazia de dianta Ô mundo velho, eu tá vindo aqui da volta, me cansei, seus papinhos, um beijo blá 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 Tô saindo fora, se prepare pra chorar, me tinha em suas mãos, me fazia de dianta Ô mundo velho, eu tá vindo aqui da volta, não pensou que a brincadeira fosse acabar Eu te via como santa e você só nesse jogo Perdeu, esse cara aqui tá deixando de ser bobo Perdeu, perdeu, eu era seu amor, agora quem não quer sou eu Perdeu, perdeu, eu era seu amor, agora quem não quer sou eu Perdeu, perdeu, eu era seu amor, agora quem não quer sou eu Perdeu, perdeu, eu era seu amor, agora quem não quer sou eu Perdeu Me tinha em suas mãos, me fazia de idiota Ô mundo velho, eu tô a vida aqui da volta Me cansei dos seus papinhos, um beijo, blá, blá, blá Tô saindo fora, se prepare pra chorar Me tinha em suas mãos, me fazia de idiota Ô mundo velho, eu tô a vida aqui da volta Não pensou que a brincadeira fosse acabar Eu te via como santa e você só nesse jogo Perdeu, esse cara aqui tá deixando de ser bobo Perdeu, perdeu, eu era seu amor agora quem não quer sou eu Perdeu, perdeu, eu era seu amor agora quem não quer sou eu Perdeu, perdeu, eu era seu amor agora quem não quer sou eu Perdeu, perdeu, eu era seu amor agora quem não quer sou eu Perdeu, minha filha E só pra lembrar, vá pela sombra, hein Perdeu